Kelly Eu vou te chamar de Vitória Kelly Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly Quero ver você dançar em ver a Vitória Kelly Eu vou te chamar de Vitória Kelly Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly Quero ver você dançar em ver a Vitória Kelly Que saudade da textura da tua pele Nasce o sol no lençol em Nova Delhi Se eu te der meu coração você me fere É por isso que te digo não me espere Joga a raba com os graves dessa track Levo tu e tuas prima pro Nordeste Minha ex me chama pra fumar um back Acho que ela quer um flashback Um MVG em perfil fake Outra faz história ouvindo Drake Só quer pro chinas que quer chorar Só não pode demonstrar o Face O aprendiz e o molecote botando as bandidas pra dançar Eu vou te chamar de Vitória Kelly Baby girl poderosa igual Vitória Kelly Perigosa gostosa igual Vitória Kelly Quero ver você dançar nível Vitória Kelly Eu vou te chamar de Vitória Kelly Baby girl poderosa igual Vitória Kelly Perigosa gostosa igual Vitória Kelly Quero ver você dançar nível Vitória Kelly Acho que tu foi feita pra mim Vim jogando de short em cutim Eu cheirando a ganja e você é jasmin Nunca vi nenhum bumbum tremer assim Maluca e diabinha como eu gosto tanto Eu combino com as bandida porque não sou santo Ela tá toda molhada, ela tá em prantos Que delícia nesse rio, eu já tô me afogando Um, dois, um, dois, quero respirar Vim dançando na batida, pode transpirar Eles são tudo de olho, podem conspirar Só toca no meu cajado que o mar se abrirá Eu vou te chamar de Vitória Kelly Baby girl, poderoso igual Vitória Kelly Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly Quero ver você dançar, nível Vitória Kelly Eu vou te chamar de Vitória Kelly Baby girl, poderosa igual Vitória Kelly Perigosa, gostosa igual Vitória Kelly Quero ver você dançar, nível Vitória Kelly Obrigado.